Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com o Lashwood, galera Vocês estão curtindo muito essa série, e mano, o jogo atualizou, então eu recomendo que vocês baixem Agora o nosso filho pode finalmente crescer, galera, a gente vai ver isso agora E também o jogo agora tem uma música, antes não tinha música de fundo, finalmente tem uma musiquinha aqui, né mano Porque aquele jogo tava só o som da onda e tava meio estranho, né cara Então, vamos começar expandindo aqui E galera, agora dá pra ter não só um filho Seu filho cresce, você pode ter mais filho, e mais filho, e mais filho E o negócio vai ficando bem louco, e a gente também pode atacar o tubarão, galera O jogo ficou bem legal, tá bem divertido disso pra vocês E agora a gente pode fazer uma espécie de espetinho, mano Enquanto eu não sei quanto esse espetinho quiser, que é mais ou menos pra gente ter filhos Mas é bem legal e dá pra gente fazer muita coisa Então vamos começar coletando nossa madeira, né, a última madeira Não vamos deixar aqui o jogo nos matar aqui com fome Eu já vou fazer um negócio aqui pra gente começar daqui a pouco a cozinhar E agora eles comem os limão sem precisar de uma fogueira, né Eu até me esqueci disso, mas já que eu fiz a fogueira, não tem problema A gente vai ter que fazer um pesqueiro pra gente começar a pescar os primeiros peixes E agora vocês vão ver que ele senta no chão e come o negócio Olha lá, ela sentou e comeu O jogo adicionou várias animações, tá bem legal Tem a animação da porrada no peixe, no caso no tubarão Tem muita animação legal, o jogo ficou bem diferente, muito mais divertido Tem até uns cardumes de peixe, ó, que ficam pertinho aqui do nosso... Da nossa casinha flutuante aqui E é legal a gente fazer esse espetinho aqui, ó Porque ele vai aumentar muito a comida Vai, vai, taca, taca, dá a porrada Mete a porrada nele, mete a porrada nesse tubarão Aí, mano, quase quebrou, mano, meu Deus Eu acho que se ele pegar mais uma vez aqui ele quebra, hein Bom, vou fazer tudo isso aqui de árvore Vamos começar a expandir, vamos deixar o negócio bem grande mesmo Olha lá, o cara... E quando ele come o espetinho, galera, ele aumenta toda a vida dele E uma coisa que é legal é que agora vai diminuindo aos pouquinhos Dá pra gente ver, antes de diminuir, um coração de cada vez Agora vai, conforme o tempo vai passando, ele vai diminuindo Eu achei isso bem legal, as atualizações fizeram O que eles fizeram modificou bastante o jogo Ficou bem mais divertido Mete a porrada nele, paisão, não deixa chegar, não E, galera, uma coisa que é engraçado É que os filhos só são mulheres Sim, é meio estranho porque só dá pra ter mulheres nesse jogo Então, tipo, fica só um cara com um monte de mulher E um monte de filho e um monte de gente Cara, eles têm tantos filhos que chega buga sua mente de tanta gente que vai ficar aqui Vocês já vão ver Então vamos começar a expandir aqui o nosso... O nosso... Nossa casinha flutuante aqui, mano Vou melhorar aqui e tal A gente vai fazer um pesqueiro Fazer um pesqueiro aqui Aí, agora eles vão ter que trabalhar, galera O tanto de serviço que eu dei pra eles Agora a gente vai deixar eles trabalhando aí um bom tempo Deixa eu ver A hora que o tubarão vier, às vezes eu posso até estar deixando o tubarão Quebrar, né, algum pedaço de pau Mas quando, normalmente, você tiver alguém perto Manda bater que vale mais a pena O tubarão fica quebrando as coisas, é mó chatinho Mas agora eu vou deixar eles construírem bastante coisa Eu já já vou mandar alguém pescar E o que é legal é que a gente não precisa ficar mandando parar de pescar, por exemplo A gente pode ficar mandando o cara pescar, pescar, pescar Olha, comeu ali Beleza, eu vou pedir pra alguém pescar Acho que a mulher depois que... Aí, ela vai começar a pescar E a gente daqui a pouquinho vai começar a fazer vários espetinhos Pra gente poder ter filho, entre outras coisas também Cara, vai ficar bem legal esse jogo Ele vai ter diversas atualizações A pegada do jogo pode ser grande, tá? Deixa eu bater aqui Bate, bate no tubarão Bate no tubarão Não deixa ele Não deixa, não deixa Aí, boa Pode se alimentar Quando a gente vai com menos de dois, eles se alimentam, tá, galera? Isso que é importante avisar, né? Porque... Aí, beleza O negócio tá ficando bom Eu vou mandar vocês fazerem mais um peixe Vou pedir pra um fazer um espetinho E depois escolher a madeira, mano Pode fazer espetinho aí Olha lá, ele fez espetinho E a gente vai deixar sempre alguém pescando também Que é extremamente importante Mandar colher aqui Ó, o cara já comeu o espetinho Mete a porrada, mete a porrada Bate nele, bate nele Deixa ele não Deixa não Aí, vou mandar você pescar Vai lá pescar E eu vou deixar a mulherzinha agora... É, na verdade Vai lá pescar, cara Eu quero que você pesque Nossa, foi pescar o errado, né? O que eu não queria pescar foi pescar, beleza Bom, tá ficando quebrado aqui os trecos, né? Mas beleza, eu vou mandar fazer aqui umas árvores também Vou mandar vocês fazerem mais espetinho Sempre que der eu vou pedir pra fazer espetinho, galera Faz espetinho aí pra nós Aí, galera A gente já tá com três peixes Ah, e uma coisa que é legal também É que eu posso fazer várias fogueiras Pra ir fazendo vários espetinhos ao mesmo tempo Vou chamar de espetinho Porque isso aqui é o que mais me parece mesmo É um espetinho Vou continuar colhendo madeira Porque o negócio tá ficando grande Nós estamos conseguindo fazer uma mega casa flutuante No último vídeo a gente conseguiu fazer um negócio gigantesco Ficou bem legal Mas dessa vez o desafio da gente É ter vários filhos e várias pessoas Ah, e outra coisa Eu conto com o like de vocês Que é muito importante pra eu saber se vocês querem Que eu vou continuando essa série Desse jogo aqui muito épico Então deixa o like que é importante E deixa um comentário também De algo que você acha legal A gente pode estar tentando fazer também Mete a porrada nele Não deixa, não deixa o tubarão Bate nele, bate nele Aí conseguiu um safado E o engraçado é que não dá pra reparar, galera É uma pena, mano Deveria dar pra reparar Né? Porque seria bem melhor Se a gente conseguisse reparar Nos lugares que foram quebrados Mas não A gente pode defender apenas um ataque Porque no segundo ataque Meio que o bicho já destrói por completo A gente não pode fazer nada Vamos deixar eles pescando aqui Vamos lá fazer mais espetinho Eu não sei qual que é a quantidade De espetinho que eu tenho que ter Pra poder ter o primeiro filho Se eu me engano Tem o número de espetinho possível Pra você conseguir ter um filho Bate no peixe O legal é que eles Eles largam o que eles estiverem fazendo Pra aí começar a bater no tubarão, mano Essa é uma coisa bem legal também E olha, ficou tudo bem quebrado Parece um negócio pra afundar, né, mano Nossa casa afutuante Eu vou fazer um plantio aqui De algumas árvores Só pra gente já deixar meio Meio pronto Aqui Volta a pescar lá, cara Preciso de pesca e de espetinho É isso que precisamos Faz mais espetinho Faz espetinho Quero que você faça espetinho Aí Terminando aí Você vai fazer outro, galera A gente vai pescar muita coisa Vamos fazer um monte de espetinho também Vai, bora Continua Aí, galera Já estamos com um monte de espetinho Um monte de peixe aqui Aí Nosso filho Finalmente A cada três espetinhos Então A gente pode ter um filho Beleza Já descobrimos O segredo aqui Cada três espetinhos A gente pode ter um filho Só que os espetinhos também Servem como uma comida E finalmente temos um bebê, né Eu vou ter que continuar Produzindo espetinhos Se eu quero ter mais pessoas aqui Então Vamos ver se eu consigo Produzir mais espetinhos Daqui a pouquinho Vamos deixando aqui Eles de boas Pera Tem uma vida aqui no canto Que eu não sei se é a vida do bebê Ou sei lá Que vida é essa Mano Bate no tubarão Bate no tubarão Ele vai quebrar Acho que ele vai quebrar Não deu tempo, né Ah, deu tempo Beleza Perfeito, mano Bom Vamos mandar você Continuar pescando E você vai continuar produzindo espetinhos Porque a vida É feita de espetinhos Só que não, né Já temos mil madeiras Olha a quantidade de madeira Que a gente tem Só que agora é a hora, galera De a gente investir Em espetinho E muitos filhos também Porque aí Isso aqui vai ser bom Vamos ver aqui Daqui a pouco Essa criança vai crescer A gente vai continuar mantendo Fazendo espetinho Meu Deus Mete a porrada nesse tubarão Não deixa ele quebrar Nossa casa Não deixa Aê, boa Vamos ver Se eu consigo espetinho Eu faço essa criança crescer, galera Aí cresceu Boa, mano Ele comeu três espetinhos E cresceu E a gente já teve outro filho Caraca, mano Agora começou, galera Vocês vão ver Como é que vai ficar Insano o negócio Vai ter um monte de filhos Um monte de Mano, vai ser só mulher Vocês estão vendo que Essa aqui é a mulher Do cabelinho Vermelho Ou laranja É, laranja E vai ter cada vez mais Vocês vão ver Vai ficar cheio de mulher Na bagaça aqui, mano O negócio é feito de mulheres Aqui A casinha flutuou antes Aqui Vou começar a expandir o tamanho Porque vocês vão ver O tamanho do negócio Que vai ficar aqui Cheio de mulher E olha só Um faz espetinho O outro faz comida E assim vai indo E quanto Ah, se eu conseguir Cada vez mais espetinho Mesmo que sejam mais mulheres Eu consigo ter mais e mais Crianças, ok? Então Acaba acontecendo demais Então, tipo assim Dá pra ter três, quatro filhos De uma vez E o engraçado É que eu não sei quem Olha lá Foi só eu falar A gente tem duas crianças Duas mulheres Eu sou pai Eu não sei se eu sou aquele cara Mas normalmente Eu me representaria, né? Agora Se eu sou pai Tanta gente assim Agora eu tô estranhando Porque eu não sei Eu não sei se é a mesma mãe Ou se o cara teve uma mãe A mãe Mãe da filha Que virou mãe também Ela virou mãe Ela virou vó Cara, tô bugado Não dá pra entender E olha o tanto de gente Que a gente tem aqui, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar um pescar Vou fazer outro espetinho Vou mandar dois pescar E dois espetinhos Aí o outro fica trabalhando Nas outras coisas aqui Mete a porrada Mete a porrada Qualquer pessoa Vai, vai Bate, 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 bate Não deixa ele destruir Não deixa Aí, boa Continua trabalhando, minha filha Tá desocupada? Um vai espetinho O outro vai pescar Quero nem saber Cada um na sua função Cadê alguém pra pescar? Pô, essa mina aqui bugou Tomara que morra também Tô zoando, galera Mas olha só Porque ele não faz nada Pô, minha filha Vai trabalhar Mano, essa mina aqui Foi... Olha lá Até a criança já cresceu E já tá trabalhando Aí, desbuga Por favor Depois que você terminar de bater Ele desbuga Você desbuga ou não? Mano, essa mina tá bugada, galera Não sei porquê Tá, eu vou mandar fazer mais uns trecos aqui Pra gente ver que expandir daqui o negócio, né? Mano, essa mina aqui já era, galera Infelizmente ela bugou Fazer o quê, né? Acontece com os bugs da vida aí Vou mandar mais alguém fazer espetinho Eu preciso de pelo menos duas produções de espetinho, cara Espetinho é vida A mina morreu, galera Ela bugou Tudo bem, né? Acho que ela aceitou Que ela já tá ficando velha E a gente teve outro filho já Meu Deus Dá pra ter muito filho nesse jogo, cara Morreu Faleceu, galera Temos dois bebês agora Olha, eu tenho três mulheres nesse negócio Dá pra ter mais um bebê, hein? Vou deixar mais alguém pescando Eu preciso organizar isso aqui, cara A pesca vai ter que ser Muita pesca Já vou mandar fazer mais Umas duas fogueiras aqui Eu vou deixar o negócio bem grande Olha só, mudou a cor do mar Não sei por qual motivo, mas mudou Que legal Bem legal Aí, galera Olha que maneiro agora Dois pescando Dois produzindo espetinho A família começa a crescer O negócio vai ficar bom aqui Vocês vão ver, galera Vocês vão ver Pera, teve outro bebê Meu Deus Tem três bebês aqui, mano Por que caramba Tem três bebês? Vamos mandar o paisão bater ali, né? Deixa eu ver se eu coloco mais Algumas árvores Colocar também mais Alguns pedaços De bote aqui Sei lá como é que é o nome disso aqui, velho Aí, beleza O negócio tá ficando bacana Deixa eu ver aqui Alguém vai pescar E alguém faz espeto Alguém desce a porrada Meu Deus Quantas pessoas tem mesmo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas Caramba É muita gente Tá, peraí, peraí Deixa eu colocar Pera, bugou? Tá bugou o treco Tá bugando? Tá colocando errado Nossa, ficou tudo torto, mano Que zoado Tá, alguém faz espeto Alguém colhe árvore Mano, que loucura, galera Tá ficando muito bugado Esse jogo Pra quem não sabe Ele tá aí em construção Então é normal que ocorra Alguns bugs Pouco bizarros Poucos, né? Não vou falar que é muito bizarro Porque Tá muito bizarro, velho Bom, vou mandar duas pessoas aqui Pra eu dizer Vai, pesca aí Alguém pesca aqui também Isso Eu quero três pessoas pescando Três pessoas fazendo comida Fazendo o negócio todo aí, mano E já temos outro bebê É isso mesmo? É isso mesmo Alguém pesca aqui, velho Isso Três pessoas pescando Vou pedir duas fazendo aqui Espetinho Então a gente tem duas Três pessoas pescando Duas pessoas fazendo espetinho É assim que eu quero, mano A gente vai virar uma produção No meio do mar De fazer peixes Certo? Fazer pescar Mano, olha como é que tá bugado isso aqui Aqui em cima bugou Vocês tão vendo onde tá minha mãozinha aqui? Bugou pra caramba Mas ficou bem legal, galera Eu tô curtindo Parece que o pior é que tá ficando tão louco Que tem tanta gente Que eu tô bugando minha mente Aqui eu não sei quem é quem Ou o que é o que Pera, vou colocar um aqui Coloca mais um aqui A gente vai expandir aqui também Eu vou começar a aumentar o tamanho do shelter, né, cara? Seria legal se desse pra fazer algumas camas Alguns outros itens também, né? Igual no raft Só que apesar que esse jogo aqui É bem mais simples, né, galera? Eu acho que alguém vai ter que bater naquilo Não vai dar tempo Ele já quebrou Enquanto ele chega no médio assim, ó Aí já quebrou Já constrói também Bom, agora o negócio é fazer espetinho Vou pedir pra geral fazer espetinho, mano Pode fazer aí Que agora é hora de ter filho Se vocês querem ter filho com o paizão Agora é a hora, mano Pô, velho, a mina foi sentar em cima do lugar Onde o tubarão tava batendo, cara Ao invés dela pegar e matar o treco Bom, galera Como vocês estão vendo As novidades estão bem legais Mas eu acho que vou finalizando o vídeo por aqui A gente conseguiu ter uma família gigante Só de mulheres Quando é bebê Ainda é homem Mas depois vira mulher, ó Porque o bebê parece ser o cara, né? O bebê tem a cabeça do pai Só que aí quando ele cresce O cabelo cresce Ele vira mulher Bem bizarro Essas transformações aí Mas, galera Eu vou finalizando por aqui Era essa a novidade que eu queria mostrar pra vocês Agora os crianças crescem A gente pode ter um monte de gente Chega Olha o tanto de dinheiro que já tem aí Eu não sei nem mais contar, mano Não consigo mais contar Não dá mais pra fazer espetinho pra todo mundo Uma coisa que eu sei é que Você tem que fazer Pescaria pra caramba Tem que fazer espetinho pra caramba Se você quiser manter Basicamente todo mundo vivo, né? Porque dá um trabalho Da mexiga Se vocês quiserem que eu faça Um Mega Raft de novo Fazer uma Mega Casa Flutuante Eu quero que vocês comentem Não esqueçam de deixar o like também Não é inscrito, se inscreve Ative o sininho Se quiserem jogar Terá o terceiro link na descrição Pra vocês jogarem Valeu, falou Até o próximo vídeo Tenho abração E eu fui! You get to hear me now You get to hear me now You get to hear me now